Esse é o primeiro Natal que a gente passa junto. Em anos. Eu amo vocês. Eu vou compensar o tempo perdido. Autoridades se perguntam se o vigilante mascarado que aterrorizou o submundo voltou. O passado tá vindo atrás de mim. É pra gente se preocupar? Não, não, não é nada. Eu volto pro Natal, tá? Eu prometo. Quando eu vesti esse traje, eu fiz vários inimigos. Gavi, é um arqueiro. E quem é você? Algumas pessoas dizem que eu sou... a maior arqueira do mundo. Você é uma dessas pessoas? Oi, amor. Olha, eu devo voltar em um ou dois dias. Espera um pouquinho. As coisas ficarão... mais complicadas. Essa é perigosa demais. Definitivamente essa, não. Não tem que dizer definitivamente. Nossa! Tem flechas mais perigosas que aquela? É, isso é que é Natal.